Hoje é um dia particularmente especial pra mim, gente. Eu e a minha esposa, a Denise, estamos comemorando 20 anos juntos. Sério, 20 anos juntos. Quando nós nos conhecemos, eu tinha 19 anos e ela tinha acabado de fazer 18. E a gente se conheceu pela internet, numa sala de bate-papo. Isso, anos 2000, não era como hoje, que você tem Tinder pra ficar procurando as pessoas, ou tem outros aplicativos. Era um mundo bem diferente em termos de internet. Nós nos conhecemos online e depois combinamos de nos encontrar pessoalmente. Ela morava em outra cidade, eu de Curitiba, ela de Santos. Ela foi me visitar em Curitiba, a gente se conheceu e isso é história. 20 anos juntos, gente, 20 anos juntos. E eu quero dividir com vocês aqui, porque se você pergunta, né, como é que faz pra ficar tanto tempo com uma pessoa assim, né? A gente tá num mundo tão rápido e onde tudo é muito descartável, né? Tudo é descartável. Os produtos são descartáveis, os relacionamentos são descartáveis. Como é que você faz pra ficar tanto tempo assim com uma pessoa? A primeira coisa, pra mim, pelo menos, é entender que ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Uns meses antes de conhecer a Denise, eu escrevi um texto chamado A Pessoa Ideal. Eu não tinha pretensões na época de ser escritor profissional ainda. Eu escrevia alguns artigos, alguns textos, mas não tinha essa noção de fazer uma carreira como escritor. Eu escrevi esse textinho e depois que eu conheci a Denise, eu mandei pra ela, pra que ela lesse. E esse texto dizia mais ou menos o seguinte, a gente é condicionado pela televisão, pelos filmes, pelas histórias, os contos de fada, né? A gente é condicionado a imaginar pessoas ideais, relacionamentos ideais, nos quais as pessoas não terão problemas, né? Que você vai lá e encontra o príncipe encantado ou a princesa e tudo fica feliz pra sempre e depois. A gente é condicionado a isso, a gente é treinado a esperar esse tipo de coisa. E quando as pessoas se conhecem e entram no relacionamento, tem aquele primeiro momento da paixão, né? Que você não enxerga nada do outro, a não ser as qualidades. Isso rapidamente desaparece. Porque as pessoas não são perfeitas. Nenhum relacionamento, até onde eu saiba, pelo menos, é ideal. A gente olha casais que estão 40 anos juntos, idosos juntos, né? De mãozinhas dadas e a gente pensa que aquele relacionamento foi um passeio no parque. E não foi. Qualquer relacionamento na vida, gente, amoroso ou de amizade mesmo, tem seus altos e baixos. Tem seus momentos que são muito bons e que dão sentido praquilo. E tem momentos ruins nos quais você se indaga se realmente vale prosseguir. Mas, vamos falar das contas, é uma decisão. O fato de você estar com alguém tanto tempo é uma decisão constante. E que, às vezes, passa até pela conversa. Vale a pena estar junto? Vale. Então, vamos seguir. Então, nesse textinho sobre pessoa ideal, eu falava justamente disso, né? Dessa expectativa que nós, quando não temos um parceiro ou uma parceira, a gente cria esse ideal, né? Esse modelo. Eu quero que meu parceiro seja assim. Que faça isso. Que me traga flores. Que me leve não sei aonde, sabe? Você cria um modelo, um ideal, que raramente é correspondido. Porque as pessoas não se encaixam nesse nosso ideal. E se tem uma coisa que a vida é boa, é de frustrar nossas expectativas. É de você imaginar as coisas serão assim. E quando realmente acontecem, é muito diferente. E geralmente é pior. Mas é muito diferente. Então, a minha conclusão nesse texto é que eu não queria uma pessoa ideal. Eu não queria criar na minha mente, sabe? Essa imagem de uma parceira perfeita. Porque eu sabia que isso não iria acontecer. Eu queria um relacionamento que fosse real. Ou seja, que viesse com tudo. Que viesse com as qualidades e viesse com os defeitos também. E nesse sentido, eu e a Denise, nós somos muito diferentes um do outro. Eu gosto de certas músicas, certos filmes, certos livros. E ela gosta de outras coisas muito distintas. Eu sou introspectivo, né? Eu gosto do meu tempo sozinho. Eu gosto de ficar aqui lendo minhas coisas. Então, assim, tenho uma outra relação com as pessoas. Muitas vezes, quando eu vou numa festa, eu sinto drenado depois disso, sabe? Eu me sinto, sabe, como se tivesse descarregado a bateria. E ela não. Ela é extrovertida. Ela gosta com as pessoas. Ela gosta de estar cercada pelos outros. Então, isso aqui é uma distinção muito grande, na verdade. E mesmo a nossa trajetória individual, né? Nossas vidas, de onde nós viemos, antes de nos conhecermos, também era muito diferente. Então, nós somos pessoas muito diferentes e que nos encontramos e que decidimos constantemente, como eu disse, renovar isso, de achar que vale a pena, sim, estar junto. E de maneira real, na verdade, né? Como eu disse. Entendendo que nós somos diferentes e que vale a pena. Mas se tem uma coisa que nos unifica, e eu acho que aí também é um ponto importante, e que tinha a ver com expectativa e que a realidade não cumpriu, é o gosto por viajar, né? Então, pra comemorar os 20 anos, a gente tinha planejado, pensado, né? Assim, imaginado que nos 20 anos a gente faria uma viagem muito legal, sabe? Iria, sei lá, pra Tailândia, pra Ilhas Maurício, sei lá, pra algum lugar, assim, paradisíaco, pra comemorar. E, como vocês sabem aqui, né? Na pandemia, a gente não pode nem sair de casa direito. Então, assim, é o mundo ideal e a realidade vindo aqui confrontar a gente, né? Quem sabe ano que vem. Espero que possa fazer alguma coisa, mas nesse ano a gente vai pensar aqui em algum restaurante legal próximo de casa, na vizinhança aqui, pra poder curtir um pouco. Então, se eu fosse dar algum tipo de conselho pra quem está aí solteiro ou solteira e buscando relacionamento, ou está num relacionamento e quer imaginar como vai aguentar aquilo durante tanto tempo, é compreender que as pessoas são diferentes da gente. Que as pessoas não são obrigadas a cumprir as nossas expectativas. Que elas não são obrigadas a cumprir o nosso padrão, aquilo que a gente acha que é o correto. Que a vida é complicada, que as pessoas são complicadas. Que cada um lida de um modo diferente com os problemas. E nesse sentido, assim, eu posso dizer que no nosso caso, os problemas e dificuldades nos uniram muito mais do que nos separaram. Houve circunstâncias, por exemplo, que a gente estava realmente na pendenga de grana mesmo, assim, a empresa dela falindo e eu sem trabalho, que a gente tinha que catar moeda em casa, sabe? Procurar moeda pra comprar um pão pra dividir. E quem olha pra gente hoje, né, quem olha de fora, assim, a nossa vida, o que a gente faz, acha que sempre foi assim e não foi sempre assim. A gente teve muitos altos e baixos. A gente teve muitos momentos de dificuldade. E a gente sempre encarou junto. Eu acho que isso foi a liga também que nos fortaleceu. Essa capacidade nossa de quando encontrar um grande obstáculo, a gente encontrou vários obstáculos no caminho, quando encontrar um grande obstáculo de nos unirmos mais. Tem gente que desaba nas dificuldades, a gente se fortalecia nas dificuldades. E é claro que quando eu falo que as pessoas são complicadas, que as pessoas são diferentes da gente, eu não quero dizer que você tem que se manter num relacionamento abusivo, por exemplo, alguém violento que te machuque. Não é isso. Alguém que te oprima, alguém que te maltrate. Não é isso. Também é importante saber, né, quando você está num relacionamento que está te destruindo, e não apenas te fortalecendo. E não apenas te dando suporte, não apenas te acrescentando alguma coisa. Eu não sou conselheiro amoroso, então eu estou contando aqui a minha experiência, né, o meu relacionamento, como a gente atravessou esses 20 anos. E como eu espero ainda atravessar mais outros 20 anos, né. Porque a meta é sempre adiante também. A gente conseguiu chegar aqui. A gente está aqui junto. A gente está feliz. A gente está se curtindo. Espero que a gente possa fazer muito tempo junto. Porque é difícil também, né. É difícil encontrar um relacionamento assim. Embora, como eu disse, isso também parta, em grande medida, de expectativas e comportamentos individuais. Eu só queria dividir com vocês aqui essa história, né, porque... Acho que vale a pena. Acho que vale a pena contar pra vocês. Tanto pra vocês conhecerem um pouquinho mais sobre o meu relacionamento aqui, né, sobre a Denise. Às vezes ela aparece aqui nas lives. O pessoal gosta bastante dela. Ela não curte se expor tanto aqui no canal, porque... Quando vem os haters, eles são cruéis e isso abala. Mas ela contribui muito aqui pro canal. Ela dá um enorme suporte. Ela faz os contatos com as pessoas. Ela edita vídeos aqui. Assim, o canal certamente não existiria no modo como é hoje se não fosse pelo suporte dela. Pelo apoio dela e pela participação dela nisso. E também é alguém que acredita muito naquilo que a gente faz. Também porque vocês vejam que nenhum resultado vem de graça. Ele vem às custas de sacrifícios. Se tá num ponto hoje que parece ser bom, é porque teve muito chão pra trás. Teve muita luta atrás. As coisas não vieram de graça. Então, eu quero deixar aqui uma mensagem pra Denise, que eu te amo demais. Você é minha parceira e a gente tem muita vida pela frente juntos ainda. Temos nosso filho, que é incrível. E a gente segue adiante. Te amo. Eu quero saber o que vocês pensam aqui sobre isso, né? Sobre essa busca por uma parceira, ou por um parceiro ideal, né? Se isso compromete também os relacionamentos. As pessoas criam expectativas muito altas, né? Criam expectativas ilusórias pro outro, né? Pro seu parceiro. E isso, pra mim, pelo menos, acaba corroendo. Porque a pessoa sempre tem que estar cumprindo alguma coisa, né? É como se tivesse que cumprir metas de uma empresa. E a vida não é assim. Os relacionamentos não deveriam ser assim, pelo menos. Eu acho que a gente tem que entender que o outro é diferente e lidar com isso. Bem, me digam o que vocês pensam no comentário embaixo. Deixem o joinha, assine o canal. Se torne membro do canal, também vai dar um apoio aqui. Confira o meu livro sobre o Bolsonaro e também o meu livro sobre o Jesus histórico, o rei dos judeus, que está na pré-venda agora e será lançado em outubro. Um grande abraço pra vocês e até mais. Tchau. Tchau.